Porra, vai, caralho! Vamos! Ei, mano! Olha, mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira, 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo, dançando com o Lido Vai, vai, vai! Mais um fim de semana, a gente tá no meio do mundo Sou tu na bagaceira, 100% vagabundo Caraca, velho! Tô bebo, tô bebo, dançando com o Lido O carro é do Martão, mas que eu dirijo é o Ninho A gente sai, é pra beber Seu trabalho é pra beber E quem sou... Meu amigo do céu! Que swing é esse, minha gente? Rapaz, isso aqui, ó Esse aqui é o pedalada na bateria Cadê? Cadê? Cadê o pedalada aqui? Aqui, aqui, o pedalada aqui, ó Isso aqui é a página do pedalada, velho Mano do céu, que swing é esse, hein? Ele postou, ó Faz poucos minutos, esse vídeo aqui, mano Tá sensacional E eu não sabia que o Xande trouxe de volta a metaleira, mano Agora é oficial, né, cara? Ih, cara, sensacional, mano A pegada já é outra, é outra vibe já, né? Dá um peso na banda A banda já é muito swingada, né? Porque tem um batera, puta verda O mais swingado do forró do Brasil E agora com a metaleira Mano, sensacional Fazia tempo que eu não via aqui o pedalada Então eu quero me atualizar aqui No vídeo do pedalada aqui, ó E o que ele postou Separei aqui alguns vídeos Então se você curte aí Pedalada, curte o Xande Avião Curte o forrazinho swingado Já vai deixando o like E comenta alguma coisa Comenta aí O que você acha do pedalada na batera Do pedalada, mano O cara que mais pedala no Brasil Vamos lá, então Vamos começar com isso aqui mesmo, ó Esse aqui tá swingado, ó Tá top Tá bem gostoso Mas olha quem chegou aqui Mas olha quem chegou aqui, ó Essa filha Isso aqui é a Marvin É a Marvin É a caçulinha aqui Eu tenho uma gata E tenho um cachorrinho É a Marvin e o Milo Vamos lá então Vamos começar aqui com Isso é o minha mão ré pra beber Valendo Vai começar o balançador, viu? Vai, vai, vai Para caramba Quando eu fiz um cachorinho aqui Especialmente pra esse papel Aumento o som do Brad Pitt, menino É, que porra Ai, caralho Mano Tem que pôr o fone, cara Tá pegado aí É cabala Bora, Júlio Eita, porra A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Fiquei solteiro Pra beber A vida é minha Eu não quero nem saber A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Olha aqui Fiquei solteiro Pra beber A vida é minha A vida é minha Abigão Olha aqui Abre 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 o porta-mala Aumento o som ainda É ser mais um Abre Abre Pingo de ouro Perto aí o médio Pip Šo Mano, baixa, cara! A gente sai é, seu trabalho é pra beber, fiquei solteiro, pra beber, a vida é minha e eu não quero nem saber. A gente sai é, seu trabalho é, fiquei solteiro. Olha o swing do menino. Abre, 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 porta mãos, que dó são aí, desce mais uma hora. Abre, abre, abre o porta mãos, a gente bebe e dança junto com a mulherada. Abre, 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 abre Abre aí, vai, Nilson Mano, você é oficial Diretamente em Peratriz Mano, o Pedalada, ele é isso aqui, ó Ele é um cara fora de série, mano Ele é um outlier Vulgo gênio do forró Mano, aqui, ó É muita experiência, né? Eu já assisti uma entrevista do Pedalada Com aquele, o Maurício Mendes Ele falou que ele nunca estudou, cara Ele só treinava, ele só tocava Ele tocou, ele nunca estudou rudimentos Essas coisas mais avançadas Isso aí é um cara fora de série, né? Ele já nasceu com aquele dom, né? Que na verdade tem outro nome aí Que é algo mais complexo Mas que ele foi criado No meio, né? Nesse ambiente Com muito swing Com muita música Ele ouviu muita coisa, cara Isso eu posso ter certeza Ele tem uma vibe Tanto do forró Como também do pagode baiano, né? Ele fez uma Uma mesclagem aí, bicho Muito legal, velho Muito legal O Pedalada, ele é um batera Fora de série, velho Muito bom Bora mais um aqui, cara Mais um, mais um Cadê? Tá aqui, ó Esse aqui também é legal Pedala Putaria pro pau Pedala Essa ressurgiu das cinzas Quem gostou Que a metaleira do comandante Voltou Dá um gritão aí Pra eles aí, menino Muito bem Joga a mão pra cima E diz Fica Mano Olha essa caixa, cara Parece um vaneira, né? Mas ele misturou Meio vaneira Com forró Pisadinho, ó Pedala Putaria pro pau Essa ressurgiu das cinzas Quem gostou Que a metaleira do comandante Voltou Dá um gritão E vai eles aí, menino Muito bem Joga a mão pra cima E diz Fica, avião Fica, avião Eu vou entrar direto Porque hoje eu tô terrível Vamo lá, machaque Vem comigo Posso contar? Posso contar? Posso contar? Um, dois, três e... Vai! Vai! Vem, cacau Só sucesso E é fácil É o sax? Vem, cacau Vem, cacau E é fácil Já tem Vem, cacau E vai ficar Nesse Sanjão Aí dá um gritão Bora! Ai Vem, 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 vem Isso Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem E no saco tem ele, vou no mochar aqui Vai Bacadinho aí, né? Que feio Ele não tem o meu santão É a percussão Vai, ele dança Daniel do Júnior Bora, galera Que vagazinho Meu amigo Tira essa ideia, a gente já foi bonitinho Vem com o comandante Que banda, velho Agora, 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 agora E na áudio, você vê Agora, agora, agora E na áudio, você vê E na áudio, você vê Bora, segunda Olha o copo Meu drum É na perna do avião Eita, caralho Quem tá tomando uma gelada Essa é a cara de paz Sucesso O gato bebe leite, mano Eu posso ir embora Eu posso ir embora O gato bebe leite, mano O gato bebe leite, meu pai toma chá Cocô só no azeite E na áudio, você vê E na áudio, você vê É a cara de paz Tem que estar O gato bebe leite, meu pai toma chá Não pode escutar Por isso é que eu só tomo uma louragem Tem que estar E tem que estar Bora, Coreia Coreia, não A onça bebe água A mãe toma café A vovó bebe garapa E eu já tô doidão de tomar Vem, vem, toma Eu bebo sem Vem, vem, toma Eu bebo sem Atenção, patos, caminhão, paraíba Mãozinha pra cima, todo mundo Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima Mãozinha pra cima E diz, fica avião Fica avião Sai do meio que o comandante tá em casa, cara É a sensação, a nova dança do avião E minha boninha vai crescer até o chão Pedalha na batera, vai tocando mão na mala Eita menina Olha que já é sensação, a nova dança do avião E minha boninha vai crescer até o chão Pedalha Atenção, marquei o da van Descendo comigo, vai Tchau Pela, até o brega Pela, até o brega Pela, até o brega Tem minha bandinha lá nascendo até o chão É dólar na balena, vai tão cando 10 segundos e vem no chão Se arranja o caralho Maravilha, vem com o comando Se baixa a EVS Caraca, mano Pedala, puta ali pro pau Pera aí, cara, pera aí, calma aí, mano Pelo amor de Deus, deixa eu respirar aqui É muito swing, velho E se você chegou até aqui nesse vídeo Até agora, né Já vai dar o quê? Já vai dar quase 20 minutos É porque você tá curtindo o pedalada Eu também curto muito, cara Então deixa um like aí Comenta alguma coisa E bora continuar aqui Porque tá muito legal, mano É uma aula, né Aula de swing Com o mestre do swing, do forró Do Brasil Pedalada O pedala, né Mais um, mais um, mais um, cara Mais um Eita É o brega, mano E mais um, mais um, mais um E mais um caminhão chegando do Maranhão Com um gado E sábado, ó Quebrou hoje nós botar perto Tá tendo pé e serra embaixo do Juazer É cheiro, boardé, a prazo Carna e subindo o cheiro Tem velho e tem doce Dançando o coladinho Nós engolindo o cano de agosto É bom dois, é bom para a cidade É bom pra eu pagar de balada Paquejada é A galera do interior Manda o baixo também Piaçamos o fundo com a gente A parra na cidade é bom pra eu pagar de balada Paquejada é Vaca A galera da Zalagoa É diferenciada Paquejada é JP, é o patrão Essa música engraçada Tá tendo pé de serra e machu do Jumazeiro Tô metendo goiabrada, carne subindo cheiro Quem velho é do RN, tá com mais bem? Onde é você? Moçoró, minha vizinha A ra da cidade é bomba e a pagoa de balada Baquejada A galera de Curulim é diferenciada Baquejada E parra que cê tá tempo pra cá É pra ir pra rádio, é pra ir pra rádio Baquejada 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 Rádio da Baleia Rádio da Baleia Deixa o meu pão aí Mano do céu Vamos lá Mais um aqui, cara Fiquei aqui Mergulhado Nos meus pensamentos Forrozeiros aqui Lembrando lá o meu passado Quando eu comecei, cara Bora mais um O novo ângulo aí Lá está ali O metal A metaleira ali Olha do pé Do pé do pé do ali E mano Esses dois daí São Munha e carne Estrausados E os meus pensamentos E os meus pensamentos Não comenta E os meus pensamentos Corrindo A metaleira ali E os meus pensamentos Vê a Gakkávek! Olha! Muito legal o som de desabomba. credit Então.... go Passa no som, cara. Passa no som, cara. Passa no som, cara. Fica ele, né? Valeu, galera. Tchau.